Não, rapaz, eu preciso disso não, rapaz, eu hein, vai, vai, sem cerveja, sem apoio, 9 a 1, 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 não tenho ideia, não tenho ideia, não tenho ideia, dá nível rico, é fraco, é fraco, é fraco, é fraco, eu tô bom pra danar, O que eu vou fazer agora, meu, rapaz, é fraco, 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 Vou te mostrar como é que ganha esse jogo, é, dá uma pedra, é assim, ó, dá uma pedra, é assim, ó, dá uma pedra e joga, assim, ganha, joga, dá uma pedra, dá uma pedra, dá uma pedra, não deu, não deu uma pedra, não deu, Devolvi pra você ganhar o jogo, devolvi pra você ganhar o jogo, devolvi pra você ganhar o jogo, E aí? Não, não tem nada, ganha o que? Aqui, aqui, você viu que tá indo embora a pedra? Tá indo embora, tá indo embora, olha que bonito, olha que lance, olha que lance, De olho no lance, tá sendo filmado, e o que que cê quer que eu faço? Dá uma orientação aí, eu, 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 10 a 1, 14, 24, deixa eu ganhar o vídeo, é duas e pouco? É, deixa eu fazer assim, peraí, Tc- Tc 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 Tchau, tchau